O ETF você terceiriza a gestão do Bitcoin, mas também não usa. É, mas você... Pra que você quer usar? Tu tá comprando alguma coisa de Bitcoin? Tá comprando pizza em Bitcoin? Porra, o Prime comprou na ShopB, mano. Porra. Porra, tu pagou no Pix? Caralho, tomou golpe no Pix, mané. Caralho, se você... Você vê isso aqui. O videogame é R$4.399 em 10 vezes de R$439. Por que você vai pegar R$4.399 e vai dar à vista? Por que, meu Prime? Compre as ações da NVIDIA. Pega R$439, compra o teu videogame. O resto, você compra a ação da NVIDIA. Porra, que já subiu 70% desde o ano passado, quando eu fiz esse vídeo aqui, ó. Vamos lá, vídeo do Baltar, Rodrigo Baltar. Aqui, ó. Ó, ó, aqui. Ao invés de RTX 3080 e Ryzen, comprei ações da AMD e da NVIDIA. As ações da NVIDIA subiu 70%. A ação da AMD subiu 40%. Investir em ADA? O que é ADA? ADA é uma super moeda nova? A melhor moeda de todos os tempos da última semana? Cada hora tem uma porra de uma moeda nova, né, cara? O que é essa porra de mercado futuro aqui, de Bitcoin futuro? Que índice é esse aqui? Alguém sabe? Dá pra eu comprar algum fundo que acompanhe esse índice aqui? Eu compro na bolsa o Hash11? Não acredito. ETF? Não sabia, não. Ah, então já vale mais a pena eu comprar assim. Prefiro comprar assim do que comprar... Do que comprar com a moeda lá na porra. Na Binance. Binance. Ele replica o Nasdaq Crypto Index. Vou meter um dinheiro nessa porra lá. Vou meter um dinheiro. Vou fazer uma vaquinha aqui, Primes. A gente faz um... O que vocês acham da gente fazer uma vaquinha? Aí eu invisto nesse ETF. E depois eu falo pra vocês no que deu. Tô botando o meu... É skin in the game, né? Skin in the game. Não é assim que se fala? E a gente ganha o que com isso? Vocês ganham conhecimento, Thales. É, eu corro esse risco por vocês. Olha, tem certeza que esse ETF, Hash11, ele é totalmente lastreado no Bitcoin, cara? Ah, o Hash11 é diversificado. QBTC11. É 100% cripto. Sério? E eu consigo comprar na bolsa brasileira o QBTC11? Ah, é 100% Bitcoin. E o Hash11 é Bitcoin e outras. Pô, então eu tô perdendo tempo. Eu não sabia disso, não. Ah, então qual é melhor? E o Hash11 tá quanto? 45 reais. É, mas é um índice meio fodido, né? Em 5 anos... Ah, não tem nem 5 anos aqui, pô. Abril é recente, é novo. Foi lançado esse ano. Ah, tá. Interessante. Menos 7%. É, eu vou dar uma olhada nesses dois aí. Mas o QBTC é melhor, QBTC. Não precisa da carteira de cripto. Pois é. Eu tenho a carteira de cripto. Já perdi várias vezes. Perdi a carteira de cripto em 2010. Perdi uma em 2014. Roubaram meu Bitcoin. ETF, você terceiriza a gestão do Bitcoin. Mas também não usa. É, mas você... Pra que você quer usar? Tu tá comprando alguma coisa de Bitcoin? Tá comprando pizza em Bitcoin? Usa uma carteira, Valtar. Pois é, mas isso aí é só mais trabalho, cara. Eu tô tão... Com tanta porra na cabeça que eu não tenho... Eu deveria estar vendo isso. Mas... Mas eu não tenho tempo. E depois o nego vai me roubar de novo. Isso aqui é foda, cara. Balta acaba comprando muito dólar. Não, eu compro... Eu tenho comprado muita ação lá fora. Ação não, mas... É ETF, né? Eu tenho alguns fundos que eu... Alguns REITs. Lá fora eu tô investindo de uma forma mais genérica. Eu tenho algumas empresas que eu gosto. E tô investindo no resto de forma genérica. É, eu compro o VU, que replica o SP500. Também tem o VNQ, que replica o índice dos REITs. Eu tenho conta lá fora. Eu uso a Avern. E eu continuo mantendo algumas aqui que eu já tinha comprado antes. Em BDR, que é... AMD, Amazon, Microsoft, Apple... Microsoft, Apple, Amazon, NVIDIA. Tudo em tecnologia. Tomar-lhe um fumo federal. Quando eu der a merda, vem como? Mas tem como declarar o IR lá? Não, o imposto de renda você declara aqui. Colocando que você tem rendimento lá. Quais são as minhas maiores posições? Minha maior posição na bolsa, eu acho que é... Eu não tenho certeza se é WEG, que subiu demais, assim. WEG, eu comprava WEG por 15 reais. Pô, a porra bateu 100 reais. Teve um... A Pri, o 3, eu fiz um trade federal também. Eu acho que a minha maior parte é no... HGLG. Baltar, tu acha que quem ganha, em média, de 1 a 3 salários mínimos, vai ter algum retorno significante investindo em alguma parte? Cara, pra você investir, você tem que começar. Só isso. Saber que você vai ficar muito tempo investindo e que vai demorar muito até o teu investimento virar uma bola de neve. Mas é só isso. Eu comecei a investir ganhando 500 reais. Investia lá 250, 500. Depois comecei a ganhar 800 reais e investia 500 reais. Entendeu? Tem que começar, cara. Porque tem muita gente que acha que... Muita gente que eu conheço até nesses últimos boom aí que teve. Que essa porra de youtuber começar a falar de investimento. É... Muita gente começou e parou. Porque a pessoa vai lá e compra. Mil reais. Aí vai lá e compra no mês seguinte. Mil reais. Aí vê lá. Pô, agora nesse mês aqui eu tenho 2040. Rendeu 20 reais. E o cara desiste. Entendeu? Então você começa a investir um dinheiro que você não precisa. Que você não vai precisar. E porra, uma hora tu chega lá, cara. Daqui a 15 anos. Às vezes o cara tem 22 anos e o cara acha, pô, tô velhão pra começar a investir. Quando você tiver com 35 anos, você tem um milhão. Então não pode deixar de aportar todos os meses. Todos os meses. Eu falo com a minha namorada e eu fico puto com ela. Porque ela enrola pra cacete. Todo mês você vai lá e aplica a porra do dinheiro, cara. Ah, mas aí é pouco. É pouco mesmo. É pouco. Ah, eu tento desde os 30 começar. Já tô com 34 e não comecei direito. O cara acaba desistindo. Tudo joga contra imposto, governo, IR, pra calcular. Cara, mas isso aí sempre vai existir. O governo vai sempre tentar te fuder de alguma forma. Mudou a lei, continua investindo. Mudou o governo, continua investindo. É assim que você chega lá, cara. Por onde tu recomenda começar a estudar sobre investimento? Cara, hoje em dia tem muita coisa. O canal que eu mais gosto é o canal do Holder. Do Fábio Holder. Ele tem o curso dele, mas o curso dele é caro pra caralho, filho. Mas o curso dele, então, é pra quem já entende pouco. Não, cara. O curso dele você... Desde o início. É do início ao avançado. Não. Quando ele me deu o curso dele, eu pensei que fossem esses cursos igual desses caras aí. Quando eu abri o curso... Gente, assim, não é cada aula cinco minutos, não. Cada aula é quarenta minutos. Ele é muito minucioso, assim, nas paradas. Você pode comprar... É porque, tipo assim, esses cursos... Eles fazem você ficar mais seguro da merda que você tá fazendo, entendeu? Tchau, 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 tchau.